Tudo bem, amiga? Tudo bem, amigo ligado aqui no canal Mil Por Hora? Bora falar de Fórmula 1? Pois é, o assunto tem que ser Fórmula 1, até porque Max Verstappen é o mais novo bicampeão mundial da praça, o piloto holandês que venceu o confuso, o molhado, o aquático grande prêmio do Japão, então, conquista o título, esse é um título que não se pode contestar. Ao contrário de 2021, com todas as polêmicas extra-pista, com todas as questões do Michael Masi, esse é um campeonato no qual ninguém pode colocar nenhum pingo de dúvida, nenhum pingo de contestação. Um título merecido, antecipado, porque a Red Bull é a melhor equipe, é o time a ser batido e poderá fazer campeão e vice, que agora o Verstappen, já com o título na mão, poderá trabalhar para ajudar o Sérgio Pérez a abrir vantagem para o Charles Leclerc, que olha, vou te contar, viu, o Leclerc, ele parece ser aquele piloto que realmente não vai conseguir muita coisa além do que tem conseguido na Fórmula 1. pode ser simpático, veloz em qualificação, mas acho que ainda falta um pouquinho, um pelinho para o Leclerc, talvez trabalhar o lado mental, talvez ser um pouco mais forte mentalmente, e isso é um complicador para ele, porque pega um piloto que tem uma autoconfiança muito grande. O Verstappen tem como a sua principal qualidade a autoconfiança, ele é muito autoconfiança. Por mais que não tenha carisma, não tem mesmo, não acho que o Verstappen é um piloto carismático, mas excepcionalmente bom no que faz, excepcionalmente bom. E no que ele se presta a fazer, ele é excepcional. Um bicampeão justo, um bicampeão merecido. Numa corrida confusa, um fim de semana difícil, com chuva, complicado, e aí é o que eu quero falar. Além, claro, de um outro assunto que eu ia mencionar, e vou mencionar nesse vídeo, que é o mercado de pilotos para 2023. Mas vamos traçar aqui um paralelo com o que já aconteceu em Suzuka. E o que aconteceu em Suzuka. Quando o Júlio Bianchi deu num tratorzinho. Vocês que acompanharam a corrida, ou quem não acompanhou agora vai saber, que um trator entrou na pista para tirar a Ferrari do Carlos Sainz acidentada, logo se deu a entrada do safety car, do carro de segurança. E o trator é um troço tão surreal como ele entrou, e a forma como estava lá, que a FIA outra vez passou pano para isso que aconteceu. É inacreditável que a FIA tenha imputado ao Júlio Bianchi a culpa dele ter batido no trator, porque ele não reduziu a velocidade. Ora, se a pista de Suzuka, no dia do acidente do Júlio Bianchi, estava em condições piores até do que essa que nós vimos nesse IGP do Japão, em 2022, é muito fácil um carro aquaplanar. E por que não raciocinar por uma linha lógica e pensar assim, poxa, o Júlio Bianchi aquaplanou, perdeu o carro e foi embora. E é normal isso acontecer. Podem perguntar para qualquer piloto qual é o medo maior de uma pista encharcada com problema de drenagem do asfalto. É o aquaplanar. Porque aí o piloto perde o controle e passa por uma fina camada de água que está sobre, talvez, o próprio asfalto, está em cima do asfalto. E aí vira uma pista de patinação, um rinque de patinação, parece que está guiando no gelo. E a piloto pede o controle do carro e vira passageiro. Isso já aconteceu dezenas de vezes. A aquaplanagem na reta. Interlagos, então, que tem problemas crônicos de drenagem. Eu vi piloto bater saída de curva. Schumacher, Bissonia, Justin Wilson, Joe Verstappen, o famoso IGP do Brasil de 2003. Todo mundo batendo no mesmo local. E agora a FIA vem me dizer que o gajo ali tinha que ter prestado mais atenção no trator. Porra, como é que você vai conseguir enxergar um troço amarelo que não era nem para estar ali uma forma perigosíssima. Cadê o guindaste? Não tem um guindaste, não tem um carvalhão ou algo parecido que Suzuka possa comprar. Que a Honda, que é dona da pista, não possa colocar lá nas áreas perigosas do circuito? Por que que não pode equipar com melhores implementos de segurança? Por que que tem que ter sempre o diabo do trator para botar terror depois da história do Bianchi? Será que ninguém aprendeu a lição? Será que ninguém aprendeu a lição? Quantas vidas mais serão precisos serem ceifadas para que se tome uma providência? Até quando a FIA vai deixar isso acontecer? E aí essa coisa de não poder adiar uma prova por 24 ou 48 horas isso vai contra essa questão essa loucura que vai ser o calendário de 2023 com 24 GP's e mais 6 provas sprint outra coisa Teto de Gastos foi estourado por duas equipes Red Bull e Aston Martin quais foram as providências tomadas pela FIA? Fuem, 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 fuem zero que passada de pano que falta de seriedade tem coisas que deveriam ser mais bem esclarecidas inclusive se uma equipe viola uma regra básica do regulamento se viola um acordo assinado por todos os times ou você tira ponto do campeonato de construtores ou aplica uma multa pecuniária bem altinha em nenhum dos casos a FIA não revelou quanto teria sido o estouro da Red Bull não revelou o estouro da Aston Martin dentro da premissa do Teto de Gastos para essa temporada e para os próximos então minhas amigas e meus amigos tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1 que vai além dos aviões de carreira e isso não é legal isso não é legal é ainda é a grande categoria do automismo mundial isso é absolutamente inegável seria besteira da minha parte não concordar com isso mas tem coisas muito estranhas acontecendo na Fórmula 1 seu Ben Sulayem e seu grupo de dirigentes já começa pasmem a me fazer sentir saudade do Jean Todt mas tudo bem o campeonato está decidido o título é merecido pelo que o Verstappen fez na pista foi uma excelente temporada do piloto holandês e agora vamos falar de 2023 mercado de pilotos para a próxima temporada teve mais algumas peças encaixadas no tabuleiro faltam ainda quatro quatro nomes serem definidos para o próximo ano mas tudo indica aliás três porque o Valtteri Bottas não foi anunciado mas ele tem um multi-term contract com a Alfa então digamos que só há dois lugares por preencher para a próxima temporada da Fórmula 1 porque o Pierre Gasly foi liberado da Alfa Tauri e vai ser piloto da Alpine ao lado do compatriota Stemol com promessa de muita diversão na equipe francesa e a vinda de Nick DeVries merecida absolutamente merecida mas é mais uma prova de que a Red Bull não confia nos pilotos do seu programa ela não sobe ninguém faz o que fez na época que pegou o Brandon Hartley do WEC e levou para a Fórmula 1 para correr exatamente na Toro Rosso que hoje é Alfa Tauri e veio o DeVries o DeVries é um piloto muito talentoso foi campeão da Fórmula E campeão mundial antes do Stoffel Van Dorn quando houve a passagem para campeonato mundial ele é o primeiro campeão da categoria como título mundial dos carros elétricos já há muito a gente falava das possibilidades de ele chegar à Fórmula 1 e está chegando por uma via que talvez a gente não imaginasse que fosse acontecer que é exatamente a Alfa Tauri isso significa portas fechadas praticamente para dois pilotos Mick Schumacher e Daniel Ricciardo é bem provável que o Mick não fique na Fórmula 1 em 2023 e o Daniel Ricciardo já sabe que não vai ficar porque as duas opções que restam são a Haas e a Williams na Haas o Guterl Steiner já perdeu a paciência com o Mick Schumacher muito embora ele tenha feito seus primeiros pontos na Fórmula 1 foram 12 no total nesse campeonato é um piloto muito propenso a erros desde o começo do ano a gente vinha dizendo o Mick está sob pressão e sob prova porque terá a companhia do Kevin Magnusser e tendo a companhia de um piloto mais experiente é claro que ele estaria mais propenso a erros embora tenha feito algumas boas corridas sim mas não como é que eu vou dizer qual é a palavra que agora me foge isso não o exime de ter tido um campeonato muito irregular e de ter destruído alguns carros e isso para uma equipe que está ali na justa que precisa economizar o máximo de dinheiro que pode é o fim da picada você faz carro novo demanda dinheiro não é barato então o Mick deu prejuízo deu prejuízo material então é um piloto que está pela bola 7 agora o ruim é que você acaba sabendo que o favorito a vaga é o Huckenberg e o que o Huckenberg hoje acrescentaria à Fórmula 1 irigosamente nada a não ser a experiência dele fora de questão mas um piloto sem muitos resultados o que vai acrescentar nada não acredito que nada trocar um alemão por outro seja por meia dúzia não vejo muita muita serventia e na Williams tudo indica que o assento será ocupado por Logan Sargent piloto dos Estados Unidos Estados Unidos do grupo do Newton do Liberty Media unam os pontos útil ao agradável e tudo fica bem porém porém em termos de nível e talento três pilotos da Fórmula 2 são melhores que ele o Drogovic que podia muito bem estar nessa vaga como titular nenhum problema o Jack Dohan e o Theo Porcher só esses três mereciam essa vaga no lugar do Logan Sargent que ainda não foi anunciado mas tudo indica que em breve talvez o GP dos Estados Unidos a Williams proceda a alteração que promoverá o Logan Sargent a companheira de equipe do Alex Albon e novo substituto do Nicolas Latif que deixa a Fórmula 1 ao fim desse campeonato então amigos e amigas vocês já provavelmente devem estar se despedindo de pelo menos três nomes do plantel para a temporada 2023 com dois pilotos que devem fazer a temporada completa três na verdade que o Piastri também está vindo Piastri talvez Logan Sargent e agora Nick DeVries que vai fazer um ano completo e o retorno do Nico Huckenberg que é uma daquelas coisas insondáveis é tipo quando o Paul de Resta voltou para a Fórmula 1 depois de andar no DTM trouxeram de volta o Paul de Resta é um daqueles mistérios que eu realmente não vou conseguir entender porque acontece mas enfim tem gente que gosta fazer o que? Bosca também gosta de certas coisas né? deixa pra lá é isso gente o vídeo sobre Fórmula 1 é esse é... você segue aí se inscrevendo no canal dando seu like compartilhando curtindo ativando as notificações de conteúdo diário e se liga só porque a gente vai ter TBT essa semana está corrida esse TBT é pré-gravado antes de uma viagem para Itu onde eu estarei comentando o 57º Campeonato Brasileiro de Kart em sua primeira fase vou lá com o Alan Aguiar a gente vai fazer o nosso trabalho a partir de quarta-feira no feriado dia 12 de outubro a gente já vai ter corrida transmissão pela internet se liguem que a gente vai divulgar muito nas redes sociais as transmissões do Campeonato Brasileiro de Kart beleza gente? boa semana a todos um abraço tchau tchau tchau